E que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. É maravilhoso estar aqui com todos vocês online. Graças ao vírus, não podemos nos reunir em um só lugar. Aqui estão apenas... Não informamos ninguém, porque qualquer grande reunião é ilegal no momento. Todas aquelas pessoas que estão argumentando que o homem é um ser social, eu acho que eles estão tendo um pouco de problemas com essas leis do vírus. Bem, você pode ficar sozinho. Então, estamos nessa viagem, vindo de Tennessee, este é apenas o quinto dia, acho que estamos ao norte de Chicago. Depois de toda aquela corrida na trilha das lágrimas e tudo mais, eu penso... Eu acho que meu medidor está lendo algo em torno de 4 mil quilômetros no total. Então, temos andado. A vida tem muitas dimensões. Pessoas diferentes a exploraram de maneira diferente. Se você olhar para o processo espiritual na Índia, ele é tão sofisticado e complexo e varia do mais simples ao mais complexo de todos os tipos. E depois de um tempo, não sendo capaz de manter distinções entre uma coisa e outra, tornou-se um hok-hok gudju. Você sabe o que é um gudju? O povo do sul da Índia sabe o que é gudju. Muitos ingredientes misturados em um só tempero para tornar ele insanamente saboroso. Mas, está tão misturado que você não consegue identificar nada. Nas refeições do sul da Índia, se você servir alguma coisa, me refiro de certos tipos de comida, se tiver um vegetal, as pessoas comendo vão perguntar, o que é isso? Porque você não pode reconhecer ele. Essa é a habilidade do cozinheiro. Você não deve ser capaz de reconhecer nenhuma das qualidades originais dos ingredientes. Então, a cultura indiana, com uma enorme difusão de processos espirituais, se tornou um gudju ao longo do tempo, porque não há distinção entre isso e aquilo. Todo mundo está citando de tudo, vindo de qualquer lugar a qualquer lugar. Então, por isso, ela é uma cultura rica e colorida, mas o processo espiritual, você só pode... você só pode percorrer ele em uma direção, você não pode fazer isso e isso. Você verá onde quer que haja indianos. Se eu me sentar, eles me farão uma pergunta. Se eu disser algo impactante, eles dirão, não, Sadguru, mas Ramana Maharshi disse assim, por conta desse pouquinho. Eles sabem tudo o que Ramana Maharshi disse? Não, eles sabem em duas frases. Mas Krishna disse assim, eles vão voltar a seis mil anos. Desse jeito, eles vão voar para todos os lados, porque existe uma cultura espiritual, uma cultura enorme, mas o caminho espiritual precisa ser singular para que alguém entenda algo e o percorra. Então, você pensa que pode simplesmente viver naquela atmosfera espiritual, que é fantástica, mas a menos que você dê alguns passos, você não vai crescer. Você pode desfrutar do ambiente, mas você não vai... Veja, agora mesmo, estamos curtindo o ambiente, mas nós ainda não estamos bebendo a água. Do mesmo jeito, uma cultura espiritual massiva, você gosta do ambiente, mas nunca consegue beber a água. Então, um pouco de exclusividade entre uma coisa e outra precisa acontecer, do contrário, só vai ter Guju, e ele tem um gosto muito bom. Veja que nessa viagem de moto, enfim, nós não podemos entrar em nenhum quarto de hotel, não podemos ir a nenhum restaurante, não estamos encontrando ninguém para manter a equipe a salvo do vírus. E das 17, 18 pessoas, nós dividimos elas em três grupos, e os grupos estão mantendo distância uns dos outros. no caso de alguém se infectar, temos apenas que isolar um grupo e podemos continuar a jornada. E eu, é claro, no grupo exclusivo. Então, vivendo na estrada e seguindo assim, por quê? Porque aqui, nesse país, nessa terra, existia uma certa forma de espiritualidade, ocultismo e misticismo, que é completamente não sofisticada, que é simples, terrena, mas maravilhosa à sua própria maneira. Isso poderia acontecer com você se apenas ficasse sentado aqui. Suponha que você não seja uma pessoa ocupada, sabe? Quero dizer, você não está ocupada. Você simplesmente senta aqui por dias a fio, meses a fio, simplesmente olhando para essa água. Bem, inicialmente, os seus problemas domésticos vão incomodar você, a sua comida, a sua sobrevivência, mas você está vivendo em um espaço aberto onde você não está em contato com o resto do mundo, você não tem grandes ambições, seu mundo é pequeno, e aí você está, e aqui você está olhando, você não está procurando por nenhum processo espiritual, você simplesmente está olhando para o terreno, talvez um espaço aberto, talvez um deserto, talvez uma extensão de água, simplesmente olhando. Bem, coisas vão acontecer com você. Não porque algo surgirá da... Bem, se você é um... Se você é daquele tipo, monstros surgirão da água, isso é algo diferente, isso é um... Você é um péssimo cineasta. Se você não fizer nada, simplesmente olhando, coisas acontecerão com você. Não por causa da água, não por causa da terra, não por causa de qualquer coisa ao seu redor, simplesmente porque a atenção humana pode fazer isso. Se você simplesmente prestar atenção sem propósito, as coisas se abrirão. No momento, sua atenção é uma ferramenta transacional. Se eu prestar atenção, o que eu ganho? Agora mesmo, as pessoas estão orgulhosamente falando sobre o déficit de atenção como uma qualificação. Seu período de atenção é de apenas 20 segundos, eu acredito. Elas só conseguem assistir a um comercial. Ao que mais elas podem assistir? Acho que temos tido sucesso em aumentar a capacidade de atenção das pessoas. Nós temos feito as pessoas sentarem por horas a fio. Ouvindo intensamente, e depois de duas, três horas de escuta, no final, eles não sabem o que ouviram. Mesmo assim, elas estavam sentadas lá com atenção. Isso é bom. Isso é muito bom, porque é a atenção. não é sobre o quê. É apenas a atenção. Então, aqui, o processo espiritual aconteceu simplesmente prestando atenção a um espaço enorme. É uma enorme quantidade de terra ou água ou o que quer que seja, tudo é enorme. As pessoas simplesmente prestaram atenção. Nem mesmo conscientemente, simplesmente, coisas aconteceram dentro delas. e toda uma cultura evoluiu em torno disso. Como era uma cultura oral e a cultura foi rapidamente eliminada, eles não deixaram rastros suficientes. Ninguém escreveu sobre isso. Ninguém realmente a consagrou de forma alguma. Então, isso só está soprando com o vento. Então, estamos andando, tentando pegar esse vento. Vamos ver o que conseguimos. Mas acho que existem limitações de tecnologia. Acho que há perguntas, por favor. A pergunta é de Shashank. Sadhguru, você sempre mencionou sobre viver a vida no limite. Você também disse que se morrermos em um acidente ou algo assim, corremos o risco de nos tornarmos um ser desencarnado, expandindo o karma por muitos e muitos anos. Sadhguru, agora em relação à liberação, não é melhor viver seguro até a idade de 84 do que viver constantemente no limite. Aconteceu uma vez, Shankaran Pillai encontrou seu amigo aqui. E seu amigo estava muito aflito. Shankaran Pillai perguntou, qual é o problema? Qual é o problema? o amigo disse? O amigo disse, você sabe, eu estava dirigindo para o escritório hoje, o meu carro novo, eu espatifei ele inteiro, completamente. Shankaran Pillai disse, poderia ter sido pior. depois, eu passei o dia no escritório, peguei um táxi para casa, quando voltei para casa, você não vai acreditar, minha casa estava totalmente queimada, Shankaran Pillai disse, poderia ter sido pior. Então, eu estava preocupado onde minha esposa estava, o que aconteceu com ela, então descobri que ela limpou minha conta bancária e sumiu. Shankaran Pillai disse, poderia ter sido pior. O amigo perguntou, o que você quer dizer com poderia ter sido pior? O que você quer dizer com isso? Shankaran Pillai disse, poderia ter sido eu. isso seria pior. Bem, essa coisa toda está acontecendo que, pelo menos nos canais de notícias, eles ainda estão falando que estamos em Kali Yuga, Kali Yuga, porque Krishna disse que é Kali Yuga. Quando? 5.124 anos atrás. Então, desde então, o aspecto cumulativo de Kali que dura 2.592 anos se encerrou e Dvapara que também dura 2.592 anos, isso se encerrará em algum momento em 2082. Isso significa mais 58 anos. 58 anos. Quase 60 anos. Se você viver por mais 60 anos, você verá Tetra Yuga. Isso não significa que de um dia para o outro se tornará treta? Veja, quando dizemos inverno, não significa que de um dia para o outro é inverno? Ele acontece. Verão, não é que de um dia para o outro de repente fica verão? Isso acontece lentamente. Então, o que você chama de Yuga é um tipo maior de estações? Um cenário maior de estações? Nestas estações, no inverno, as árvores estão de uma maneira, os animais de outra maneira, na primavera eles estão de outra maneira, no verão de outra. Da mesma forma, a vida neste planeta será de diferentes maneiras nesses diferentes Yugas, porque este é um sistema super sazonal. Então, Kali é um momento onde estamos na mais longa ponta do ciclo elíptico. Por conta disso, há muitas maneiras de olhar para isso. Uma coisa importante é, veja, dos cinco corpos ou cinco camadas de corpos que carregamos, particularmente em referência aos seres humanos, o corpo físico ou Anamayakosha, o corpo mental ou Manamayakosha, o corpo energético ou Pranamayakosha, e Vigyanamayakosha ou o corpo etérico. A questão é sempre sobre quanto Anamayakosha você possui, quão dominante é seu Anamayakosha, o quão dominante é seu Manamayakosha ou quão dominante é seu etérico ou Vigyanamayakosha. De acordo com isso, você funcionará. Então, essas estações, de alguma maneira, determinam isso. Pode-se ver nas quatro estações que vemos. Neste país, há 11 graus de latitude. Você pode não notar tanto, mas está aí. Somente porque eles perceberam isso. Tamil Nadu tem Margazi Mazam e Maga Mazam. E, sabe, desculpa, vários outros em todo o país. todos reconhecem esse mês como um mês de baixa energia. Então, as pessoas estão fazendo coisas para se fortalecerem. Mas, se você for para países temperados, é significativamente diferente situações de inverno e situações de primavera. Uma diferença fenomenal, você não acredita que está no mesmo mundo. Se você for no inverno, tipo, tudo parece que é o fim do mundo. A primavera chega, bum, tudo está de volta. Então, pelo menos nesta parte do hemisfério ou na metade norte do hemisfério, é assim? É o inverso no hemisfério sul, mas as mesmas coisas acontecem. Então, similarmente, no superciclo também acontece a mesma coisa. Mas, em termos dos seres humanos, se seu corpo físico é dominante ou se seu corpo mental é dominante, se seu corpo energético é dominante ou se seu corpo etérico é dominante, depende de onde estão esses ciclos anuais regulares também, até certo ponto. Mas o superciclo decide muito mais. Em qual yuga você está determina quanto de corpo etérico. Não quer dizer que é um fator determinante absolutamente. Não é absoluto, é uma influência. Você pode estar em qualquer yuga e ser fantástico? Você pode estar em qualquer yuga e ser um caos? Olá? Essas experiências de pessoas, tudo o que todo mundo faz não é necessário que você goste ou que eu goste, não é assim? Mas, para nós, isso não é necessário. Nós, se você usa uma máscara para desempenhar uma determinada função, você ainda é quem você é dentro da máscara, mas agora o problema é, a máscara está tão apertada em seu rosto, você não consegue distinguir quem é a máscara e quem sou eu? Então, quando digo uma máscara ou uma persona, o que isso significa é a você usa conscientemente. Quando você a usa conscientemente, ela está lá, está lá para uma função, mas você não se torna ela. Veja, quando eu digo que você não se torna aquilo, agora mesmo, você é uma garota alta, eu reparei que em qualquer pódio que você suba, você é mais alta do que os outros. mas você não nasceu assim, você nasceu apenas deste tamanho e agora você se tornou este tanto. Isso é apenas acumulação, o corpo é apenas uma acumulação. Da mesma forma, o que você chama de minha mente, meu pensamento, minha emoção, são acumulações. O que acumulamos nos pertence, não pode ser o que somos, não é? Sim. Não é o que somos. No momento, esta roupa pode pertencer a mim, mas não pode ser eu. da mesma forma o corpo, da mesma forma as estruturas da mente. Se nos tornarmos conscientes disto, o que sou eu e o que não sou eu, se todos estabelecerem essa única coisa dentro de si mesmos, se eles estiverem conscientes disto, tudo isso não será um problema. Nós usaremos este corpo, usaremos esta mente no melhor de suas capacidades e pronto. Especialmente para você como atleta, usar seu corpo e sua mente da melhor forma possível é tudo o que importa no final. Então, neste momento, você mesmo teria percebido como todo ser humano teria notado em suas atividades do dia a dia? Porque você é uma esportista, eu estou dizendo para você, porque a consequência de você não funcionar da melhor maneira está lá imediatamente. Para outros, se eles não fizerem algo bem hoje, pode levar dois anos até que os resultados cheguem até eles. Para você, é imediato, você dá uma tacada ruim ali mesmo se você não funciona bem naquele momento. Então, por causa disso, é muito mais fácil para você perceber isso, que quantas vezes em sua vida o seu próprio pensamento, a sua própria emoção, suas próprias ideias e opiniões se tornam uma barreira para o seu funcionamento. Então, no mundo, existem muitos, muitos desafios. Agora mesmo, nós estamos em um momento muito desafiador, certo? Mas você mesmo, as suas próprias faculdades, seu próprio pensamento, sua própria emoção, seu próprio funcionamento de seu corpo, não devem se tornar um impedimento em sua vida? Isso é a coisa mais importante que todo ser humano deveria fazer. O que o mundo vai permitir que façamos ou não, nós não sabemos, depende dos tempos em que nos encontramos. Veja, hoje, porque você está no século XXI, você está segurando uma raquete, mas provavelmente, se você estivesse aqui mil anos atrás, você estaria segurando uma espada ou outra coisa, sabe? Estou dizendo que são os tempos que nos permitem fazer o que estamos fazendo. Então, neste momento, como há possibilidades, há desafios. nisto, se um ser humano enquanto indivíduo estiver aqui, sem fazer com que nosso corpo, nosso pensamento, nossa emoção, nossas energias sejam um desafio por si só. Se você remover apenas este único desafio, em sua vida, você terá um melhor desempenho. O seu melhor será o melhor do mundo? Não sabemos. Isso está sujeito a várias realidades. Mas o importante é se eu sou o melhor do mundo ou não, isso não é importante. Você está sempre desempenhando o seu melhor. Você nunca é uma barreira para si mesmo. Outras barreiras no mundo nós teremos que atravessar. Se todos estabelecerem essa única coisa dentro de si mesmos, nós usaremos essa mente no melhor de suas capacidades. Sem uma personalidade, você não consegue funcionar no mundo, mas você não precisa ficar preso a uma persona. Quando você a usa conscientemente, ela está ali para uma função, mas você não se torna aquilo? Porque existe informação em todos os lugares hoje em dia e todo mundo está apenas um segundo de distância da informação e existe essa enxurrada de informação em todos os lugares. Então, como moldar a nossa personalidade individual e preservar a nossa individualidade? Tipo, existe um equilíbrio entre se adaptar ao tempo de mudança ou a mudança do tempo e mudar a si mesmo? Tipo, como? Veja, quando você diz personalidade individual, veja que a palavra personalidade vem de uma palavra raiz chamada persona. Persona significa uma máscara que você usa. Para realizar um certo tipo de função, você deve usar uma certa máscara. Agora, você é uma atleta. Quando você está na quadra, você tem um tipo de máscara, isso é necessário? Essa máscara tem que ser agressiva, levando medo ao seu oponente se necessário, o que for. Você precisa usar aquele tipo de máscara? Você não usa aquela máscara em casa? Você não usa aquela máscara com seu amigo? Porque esta máscara significa que você deve ser capaz de usar por escolha e tirá-la. Nessa época de vírus, todo mundo está mascarado, sem escolha. Outro tipo de máscara é isso que personalidade significa. Para desempenhar diferentes tipos de atividades, nós precisamos nos estruturar de uma certa maneira. Mas o que acontece ao longo do tempo, quando as pessoas estão com 30, 35, elas ficam presas em uma máscara? Elas não são capazes de tirá-la? Em todos os lugares, elas são da mesma maneira. Então, isso será uma experiência dolorosa? Se você olhar entre uma criança, qualquer pessoa, seja qual for a idade de hoje. Quando elas tinham 5, 6 anos de idade, se você olhar seus rostos, eram todos assim. Um grande sorriso sorrindo, você não consegue fazer elas pararem de sorrir. Mas lentamente se torna tão sério e longo, simplesmente porque elas estão presas à sua própria personalidade. Elas usaram uma máscara e elas não conseguem removê-la, está preso o tempo todo. Portanto, não precisamos cristalizar nossa personalidade. É muito importante mantermos nossa personalidade bem flexível. para desempenhar diferentes tipos de atividades, devemos ser capazes de colocar diferentes tipos de máscaras. Sem uma máscara, você não pode trabalhar. Sem personalidade, você não pode funcionar no mundo, isso é certo. Mas você não precisa ficar preso a uma persona. Você pode ser uma pessoa diferente conforme a situação exigir, você pode ser aquele tipo de pessoa. É aí que você encontrará plena expressão para si mesmo. Caso contrário, você ficará presa dentro de uma estrutura que você criou. É uma prisão que você constrói e fica presa a ela. Se alguém te prender, isso é lamentável, porém compreensível. Mas se você se aprisionar, nada pode ser mais estúpido do que isso. Mas isso é o que está acontecendo com 90% da humanidade na maior parte do tempo. Bem, e senhor, eu gostaria de perguntar, falando sobre máscara, eu sinto que não é apenas para você mesmo. Eu sei que você quer ser feliz, você só quer tirar máscara, ser feliz, ficar feliz. Mas também depende da outra pessoa com quem você fala ou reage. Então, tenho certeza, sabe? Aquela é a hora em que a sua máscara é colocada novamente. Então, o que você faz em relação a isso? Tipo, por exemplo, você está falando com uma pessoa e você não gosta dessa pessoa e você tem que agir de acordo com o que ela fala. E talvez você diga, ok, quer saber? Foi isso que ela disse. Eu tenho que agir de uma forma que, ok, eu preciso ser gentil com ela. Então, como reagir a isso? Veja, máscara. Porque muitas vezes isso acontece, para todos, tenho certeza. me diga, me diga, quem é esse cara antes de tudo? Não, 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 não. Isso vai ser, isso vai ser notícia no país? Eu quis dizer, tipo, com muitas pessoas, como quando você está falando com um amigo, sabe? Às vezes você pode ficar com raiva deles, às vezes você pode não gostar do que eles fazem. Como, por exemplo, o seu melhor amigo está fazendo algo e você pode não gostar, mas daí você pensa, está tudo bem, sabe? Deixa para lá. Você não pode dizer na cara deles, falando, sabe? Eu não gostei, não faça isso. Eles podem se ofender, é o que eu digo. Eu geralmente digo isso na cara deles na maioria das vezes. porque, senhor, eu enfrentei algumas vezes, tipo, quando você está falando com seus amigos ou outras pessoas, você pode achar que eles estão errados, mas você hesita em dizer a eles, sabe? Às vezes não posso dizer ou, sabe, tem muita gente que não consegue falar na cara. Veja, Sindu, a questão é, não se trata das pessoas estarem certas ou erradas. É apenas que todo ser humano está agindo, vivendo e entendendo a vida de acordo com sua compreensão e sua inteligência. Nem todos podem perceber a vida e entender a vida na mesma medida. Se você olhar, as pessoas são como elas são por causa das limitações que existem nelas. Você se esforçaria para ver como ajudá-las a superar suas limitações em vez de fazer um julgamento, elas estão certas, erradas, boas, más, todas essas coisas? existem uma refeição em outra, deveria haver um espaço de oito horas. Quaisquer que sejam seus problemas de saúde, no mínimo, 50% sumirá em seis semanas. Namaskaram, Sadhguru. jejuar nos dias auspiciosos tem existido na Índia desde tempos imemoriais, mas muitos indianos acreditam que é não científico e ilógico, até que o trabalho de autofagia induzida durante o jejum foi premiado com o prêmio Nobel. Até eu comecei a fazer jejum intermitente esse ano. Então, por que essas práticas antigas e benéficas estão sendo rotuladas como ortodoxas e em seguida imediatamente implementadas uma vez que haja uma aprovação ocidental? Isso é porque você não tem a cor certa de pele. E eu tenho falado sobre isso há 40 anos, certo? E eu já vi centenas e milhares de pessoas que se tornam saudáveis e bem simplesmente porque elas não estão abastecendo o tempo todo quando o tanque está derramando. No centro de yoga, todo mundo come às 10 horas da manhã, e às 7 horas da noite. Nossas vidas são muito ativas fisicamente. Não há automóveis dentro do ashram, é um lugar grande, todo mundo caminha ou anda de bicicleta, mesmo que você tenha que ir ao refeitório a um quilômetro, se você quiser ir ao seu local de trabalho a meio quilômetro, um quilômetro. O tempo todo as pessoas são fisicamente ativas. então todo mundo está com muita fome. Quando são 3 e meia, 4 horas, eles estão extremamente famintos. Mas aprendemos a viver com isso, porque fome, estômago vazio e fome são duas coisas diferentes. Fome significa que seus níveis de energia começam a cair. Mas estômago vazio é uma coisa boa. Nas ciências do yoga, e hoje a ciência moderna também está se alinhando a isso, mas o que sabemos por nossa experiência, você gastará um bilhão de dólares para chegar lá. Porque pesquisa é sempre quantos milhões de dólares. É assim que é. O seu corpo e o seu cérebro funcionam da melhor maneira somente quando o seu estômago está vazio. Sempre nos certificamos. Comemos de maneira que, seja qual for a quantidade que comemos, nosso estômago deve estar sempre vazio dentro de duas a duas horas e meia no máximo. Então vamos para a cama sempre com fome. As pessoas pensam que não conseguem dormir. Elas conseguem dormir. Em média, por 25 anos, em uma média, eu dormi apenas duas horas e meia a três horas. Hoje em dia estou ficando um pouco preguiçoso e estou dormindo algo entre três horas e meia e quatro horas e meia. Apesar do volume de viagens que eu tenho. Quando digo volume de viagem, se eu disser a quantidade de viagens que eu tenho nos próximos dias, você cairá de sua cadeira. Sim? Devo te contar? Não, não é necessário. Porque nos próximos dez dias, eu estarei em cinco países diferentes, fazendo não sei quantos eventos, todos os tipos de eventos. Então, você é capaz de manter isso simplesmente porque você não come em excesso. É muito, muito importante. Todo mundo come duas refeições. Eu geralmente faço apenas uma refeição, quatro e trinta e cinco da tarde, porque eu não gosto de me sentar na frente do prato e me preocupar com o quanto comer. Eu gosto de comer bem. Então, às quatro e trinta e cinco da tarde, se eu comer uma refeição só no dia seguinte, isso é suficiente? Eu estou parecendo bem? Olá? Eu não estou parecendo o seu paciente, não é? Eu não irei até você. porque qualquer correção e purificação que precisa acontecer no corpo, seu estômago precisa estar vazio. É muito, muito importante. Do contrário, a purificação no nível celular não acontecerá. Você acumula as coisas e depois tem todos os tipos de problemas. A primeira coisa é inércia no corpo. Inércia significa existem muitos níveis de inércia. Se você não perceber tudo isso, a quantidade de sono que você tem é inércia. todos vocês vieram aqui para viver ou... Olá? Para viver, certo? Não aqui, aqui. Estou dizendo nesta vida. Você quer viver ou... A intenção da vida é viver, não é? Essa é a verdadeira. Todas as demais em ordem de retrocesso estão ativas. Nesta, existem duas. Na atual, existem duas. Uma é a fisicalidade, que carrega a memória de tudo. A outra é a fonte da criação, que é a base do futuro. Ou você pode deixar seu passado se tornar o futuro. Quando você permite que seu passado se torne o futuro, olhamos para você e dizemos, é o karma dela. Quando dizemos, é o karma dela, isso significa que ela está permitindo que seu passado seja seu futuro, que não existem novas possibilidades nela. Esse é o significado. quando olhamos para alguém e dizemos, karma, estamos apenas dizendo que eles estão permitindo que seu passado se torne seu futuro, que não há futuro para eles, realmente, que ele se repetirá. Então, quando você diz, estou trabalhando em um caminho espiritual, o que você está tentando dizer em um nível? A afirmação que você está fazendo é que você não quer que seu passado se repita enquanto futuro. Você não quer que sua vida seja cíclica. Você quer que sua vida avance. Você não quer fazer parte do ciclo. O último mantra que você estava entoando agora é punarapi jananam, punarapi maranam. Significa que esse ciclo, eu quero quebrá-lo de alguma forma. porque quando você entra em um ciclo, depois de entrar em um momento circular, você não vai a lugar nenhum. Se você diz que alguém está andando em círculos, o que a expressão significa para você? Significa, simplesmente, que ele não está chegando a lugar algum, não é? Então, quando dizemos é o karma dele, é isso que estamos dizendo, que ele não vai chegar a lugar nenhum, porque no círculo, ele acha que esta é uma nova jornada, é uma nova jornada, porque ele tem uma memória muito curta. Todo mundo está em um estado de demência, o que é antes do ventre de sua mãe ou o que é no ventre de sua mãe, ele também não se lembra. Eles estão em estado de demência, então o círculo parece novo, toda vez que passam por ele parece novo. Eles são como animais em um circuito, você sabe, no círculo, eles colocam animais em um circuito. Isso é exatamente assim, na Índia, particularmente na cultura iógica, provavelmente está lá em algum lugar no... Talvez esteja nos próprios Yoga Sutras esse exemplo. Eles são comparados aos bois do moinho de óleo. O que eles fazem com os bois no moinho de óleo é que eles os cegam, isso significa que eles os vendam. Eles amarram algo sobre seus olhos ou amarram tudo assim e simplesmente deixam isso. Isso é e está em um moinho de óleo. No que diz respeito ao boi, ele pensa que está indo a algum lugar. É como se você estivesse em uma esteira. Parece que você está indo a algum lugar, mas você não está indo a lugar nenhum. Isso é karma. Portanto, essa dimensão para a qual você está olhando nesse momento está em dois níveis. Um já aconteceu, o outro está acontecendo. Então, 83 delas aconteceram. Se você quiser falar em números, a 83 aconteceu, mas ainda está acontecendo. De uma maneira residual, isso ainda acontece. Seu nascimento aconteceu. Ele aconteceu? Seu nascimento aconteceu, mas ainda está acontecendo, não é? Sua morte também aconteceu, mas ainda está acontecendo. Você entende o que estou dizendo? Sua morte é uma conclusão antecipada, não é? Ela já aconteceu. No momento que você nasceu, sua morte aconteceu. O primeiro passo em direção à sua morte aconteceu, mas ainda está acontecendo. Você está esperando pela conclusão, ou você está desejando que ela seja retardada. Mas está acontecendo, não é? E já aconteceu. Portanto, existe uma outra dimensão dentro de você para a qual o nascimento não aconteceu e que nem a morte acontecerá. Somente se você tocar essa dimensão, você terá algo chamado de futuro. Caso contrário, terá apenas karma. Karma significa que você está repetindo seu passado como futuro. Você pode estar mudando a cor, pode estar mudando o estilo de como faz, mas ainda assim as mesmas coisas, nada de diferente. As mesmas coisas que o homem das cavernas estava fazendo, você ainda está fazendo as mesmas coisas. O estilo e a capacidade podem ter mudado, mas são as mesmas coisas, não é? Isso é como uma âncora para alguém que está vendo essa vida como um trampolim para uma possibilidade maior. Para ele, não existe fracasso. Para alguém que está olhando para os simples eventos da vida em si como o objetivo da vida, para ele existe fracasso e sucesso. Se você está apenas vendo essa vida como um trampolim para uma possibilidade maior, se tiver um acordo bom, use isso para o seu bem-estar. Se você tiver um acordo ruim, use isso para o seu bem-estar. A economia estava indo muito bem, quando qualquer tolo poderia ser bem-sucedido, sabe? Não precisava de muito. quando a economia está indo bem, todos pegam carona, não é? Agora houve um colapso, agora é preciso algo a mais para ser bem-sucedido. Portanto, quando a economia estava em alta, você poderia ter demonstrado uma certa despreocupação com o dinheiro que estava entrando. Agora a economia está em baixa, as torneiras estão todas fechadas, é hora de vir meditar, caminhar nas montanhas. Tem-se muito tempo, tem-se muito tempo em suas mãos, não é? Quando havia dinheiro, ele levou embora seu tempo e sua vida. agora as torneiras estão fechadas, tem-se bastante tempo, essa é a hora. Então, não importa que diabos aconteça, não importa o que diabos aconteça com a sua vida, se você está vendo essa vida apenas como um trampolim para uma possibilidade maior, então, qualquer que seja a situação, ela é bela e muito útil. Não é apenas a morte que é real, a vida também é real. Mas é preciso ter a certeza da morte. A morte é absoluta. A vida parece ser relativa, mas ela não é. A vida e a experiência de vida para a maioria das pessoas parecem ser relativas, mas a morte é absoluta. A certeza da morte é necessária para acordar as pessoas. Só um pouco tarde demais. É bom, mas só um pouco tarde demais. Você poderia fazer isso hoje, sabe, apenas se por acaso você morrer amanhã. Verdade? Se por acaso você morrer amanhã, é melhor que você acorde hoje, não é? Suponha que você sobreviveu hoje. Pelo menos faça isso amanhã, por favor. Porque a essência da sua existência é a escolha. Se você não exercer essa escolha, então, você nunca se estabelecerá como um ser humano. Você continuará sendo apenas mais uma criatura que ainda não foi concebida, que ainda está para ser formada. permanecer na adolescência não significa não significa que você foi abençoado com a mocidade para o resto de sua vida. Significa apenas que você permanecerá semidesenvolvido para sempre para se tornar uma fonte constante de bem-aventurança para ele mesmo e para tudo à sua volta. Se ele não escolher se tornar assim, ou ele cairá em depressão, ou ele continuará sendo uma vida imatura para sempre. E quando a morte vier, ainda cambaleando, confuso, que antes de a vida começar, ela acabou. se você já presenciou pessoas morrendo, eu diria que 90% das pessoas não morrem em radiantes, nem mesmo infelizes. Elas simplesmente morrem perplexas. Seus rostos têm uma expressão de perplexidade, porque quando chega o último momento, de repente, elas percebem que nunca viveram. Elas cambalearam o tempo todo. aqueles que mergulharam em profunda depressão durante a vida toda, eles morrerão infelizes. É um tipo de estado já consolidado. Aqueles que são radiantes, não há nada a dizer sobre eles, mas os demais ficam simplesmente perplexos, porque eles passam a vida inteira dentro de sua cabeça. e quando chega o momento da morte, não é mais um processo psicológico, é para valer, acredite. Portanto, o próprio fundamento da natureza humana vem dessa liberdade. É exercendo essa liberdade que você pode permitir que a sua humanidade transborde. Quando nós dizemos ser humanitário ou ser humano, infelizmente, a maioria das pessoas se refere a atos de bondade. Não. Ser humano significa, essencialmente, que você pode escolher qual é a sua experiência neste momento em sua vida. E, se a escolha fosse consciente, obviamente, ela seria uma escolha de bem-aventurança. Nós temos que redefinir esse contexto social de entender a humanidade como bondade. Por existirem muitos seres humanos que se sentem terrivelmente perdidos, eles inventaram isso, de que a bondade é a maior coisa que você pode fazer. Não, bem-aventurança é a maior coisa que você pode fazer. Por quê? O alicerce essencial deste ser tem sido a liberdade e o objetivo final é a liberdade. Nós falamos apenas em libertação suprema, nós nunca falamos